Fala Genefax! Ei Genefax! Meus amores, eu tô com o Léo Kiz. Léo, me conte que bloco lindo é isso. Você tá linda! O bloco, a gente precisa parabenizar a rapaziada que organizou, a rapaziada de Amélia Rodrigues. A gente é de Feira de Santana. Precisa parabenizar, uma festa linda, uma festa na paz, uma festa com graça. Chega aqui meu cumpadre Roveval. Alô, Rua Nova, tamo junto! É daqui a Rua Nova, tamo junto! Queimadinha Barahuna! A favela tá junto! Eu quero saber se o bombeiro vai apagar o fogo ou não vai? Vai! Vai! Vai apagar! Vai apagar o fogo? É, o bombeiro tem que apagar! A mangueira tá pronta! A mangueira tá pronta! É fogo, é fogo! É fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo! Ai! Fogo, 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 fogo! Ai! Adoro! Essa mistura gostosa, eu adoro! Chega, choro! E aí, Bê? Me conte aí, você tá? Top, top, top! Sem ser palavras, sem palavras! Demorou pra se produzir? Não, eu demorei não! Demorou não? Não! Só botei o look e vi! Tá vendo aí? É em minutos, só produzir pra me fechar, viu meus amores? E aí, birra sem, tá? E aí, amor? Tá linda! Ó, gostou? Tá! E meu batom rosa? Cadê o batom? Não viu? Já tiraram? Cadê o gloss? Não tá aqui agora não, conta água, tirou tudo! É muita água, né? Muita água! Porque o bombeiro é a bomba! Tem que disparar a pistola do amor! A pistola do quê? A pistola ativa, viu? Menino! Você tá linda! Dança, dança! A bombeira! Vai bem! Tá bom! Tá bom! A gente tá só começando, a gente tá só começando! Tá maravilhoso esse ano! Beleza! Que beleza! Fala aí, produção! Ela tá linda! Olha o look aí, meu amor! Tá massa, tá massa! Tá gostoso? Tá massa, tá... O clima tá agradável! Já no clima do carnaval, né? Olha essas meninas aí também! Tudo é da equipe! Vem cá, meninas! Vem cá, JP! Vem cá! E aí, vai ter bombeiro hoje? Ah, eu tô com a sensação muito gostosa! Essa galera animada! Eu tô doido pra ativar aqui, ó! Arminha! E vem cá, vai soltar a pistola do amor hoje? Em todo mundo! Quem tiver afim aí, eu tô afim de disparar a pistola! Sétima edição da bagunça mais organizada da cidade! Humildade! Pé em Deus! Quem só faz a brincadeira é se botar Deus na frente! Se ele nem tente! Já dava por saudade disso, né? Porra, negão! Essa pandemia fudeu tudo! Mas as coisas vão melhorar! Cada dia tá melhorando! Só tem a melhorar! E as coisas vão só melhorar pra gente também! Fala, Genefax! Ei, Genefax! Tchau! Tchau!